A Secretaria do Estado da Saúde atualizou o boletim com os dados da Covid-19 em Anagoas na tarde desta terça-feira. Foram confirmados 545 novos casos em todo o estado, totalizando agora 185.615. Infelizmente, foram confirmadas mais 15 mortes por Covid em território alagoano. 11 no interior do estado e 4 em Maceió, totalizando agora 4.523 óbitos. A Secretaria informa também que 177.027 pessoas não apresentam mais sintomas da doença e, portanto, são consideradas curadas. Dos 1.416 leitos públicos atuais criados para atender exclusivamente pacientes com coronavírus, 731 estavam ocupados até o início da noite desta terça-feira, o que corresponde a 52% do total. Já o índice de ocupação em UTIs públicas está em 77%. A Secretaria da Saúde. A Secretaria da Saúde. Legenda Adriana Zanotto